Olha, eu não acho que vai ser dessa vez, o futebol é o clichê da caixinha de surpresas, mas eu acho bastante improvável, a menos que Lucha e Corinthians sejam um encontro de encantamento e ele e esse elenco se entendam perfeitamente, o Lucha consiga descobrir alguma receita para fazer o Corinthians, esse elenco mais envelhecido, jogar por música e aí vai, mas eu acho bem difícil, é só a gente olhar para trás, desde o Silvinho, o que esses treinadores têm em comum? Silvinho, Vitor Pereira, o Lázaro, o Cuca e agora o Luxemburgo. Existe algum esquema tático que eles tenham em comum? Eles são parecidos de alguma maneira? Não, então isso mostra que a diretoria está perdida, não há uma filosofia, o Corinthians não tem um plano, não há uma filosofia de jogo e deveria haver. Por que o Jorge Jesus foi aquele encontro tão mágico com o Flamengo? Porque ele colocou em campo uma maneira do Flamengo existir, que a torcida reconhece, esses somos nós em campo, é assim que a gente joga, o Corinthians deveria ter uma filosofia de jogo, a gente sabe o que é o Corinthians, historicamente a gente sabe o que é o Corinthians, esses treinadores não têm nada em comum com o outro, vão escolhendo nomes aleatoriamente, isso não é só o Corinthians não, tá? Mas, como o Corinthians está mudando de técnico muito rapidamente, fica mais evidente, essas pessoas não têm nada em comum. E aí eu volto a falar, parece que eu iniciei a campanha pelo Roger Machado, só porque ele é um cara bacana, ele é um ativista político, ele é um homem de esquerda, isso é bom que ele seja mesmo, adoro que seja assim, mas não é só isso, o Roger é o cara da escola. Se o Corinthians tem uma escola de futebol, qual é essa escola? É a escola Tite, é o que é a unanimidade, é o que o corintiano e a corintiana gostam de dizer, é o Tite o cara, não é? O Roger Machado é um jovem Tite, ele é o cara dessa escola. E aí, por que é que não passou pela cabeça fazer uma dupla entre Lu, porque o Roger viria com muita rejeição? E concordo com você, Domi, chegar agora nesse Corinthians é muito difícil que alguém, ainda mais jovem, pegue esse rojão e desencante, né? E desarme a bomba. É uma bomba relógio até armada, vai precisar alguém desarmar. Por que não fazer uma dupla? O Lucha, que é um cara capaz de desarmar essa bomba, capaz de ganhar o vestiário, e o Roger, que vai colocar a tática, o esquema tático, que o Corinthians é em campo, pensar mais alargadamente no clube como filosofia mesmo, sabe? Por que não fazer uma dupla de treinadores mesmo? A gente não tem isso, isso não quer dizer que seja impossível, mas a nossa imaginação é tão bloqueada que a gente não só vai para os mesmos nomes de treinadores, como a gente não é capaz de pensar isso.